O preparo do canteiro na horta começa cedo. Ele vai passando uma espécie de rastelo com a tobata para afofar a terra. Depois, coloco uma espécie de sucador e vai dando forma para o canteiro. Se inscreva no canal. E logo, depois de muito trabalho, a terra fica assim, pronta para plantar. Se inscreva no canal. E aí